Eu faço com pédio. Eu faço com folha de palmeira e madeira. É o que segura a terra boa. Isto antes tinha, aliás, quando o Jodá foi quando projetou o Jardim, todos estes sistemas de cascata e viagens funcionavam com captação de água de chuva nas cisternas do museu do edifício. Só que, entretanto, as cisternas baixaram.